O quociente entre dois polinómios, A de x e B de x, pode ser escrito na forma A de x sobre B de x é igual a Q de x mais R de x sobre B de x, em que Q de x e R de x são polinómios e o grau de R de x é menor do que o grau de B de x. Escrevo o quociente de 7x elevado a 6 mais x elevado a 3 mais 2x mais 1 sobre x², nessa forma. Isto até é bastante direto, porque estamos a dividir por x². Literalmente, podem ver isto como 7x elevado a 6 sobre x², mais x elevado a 3 sobre x², mais 2x sobre x², mais 1 sobre x². No fundo, podemos fazer isto termo a termo. Quanto é 7x elevado a 6 sobre x²? Bem, x elevado a 6 sobre x² é x elevado a 4. Então, vai ser 7x elevado a 4. E o mesmo aqui, mais x elevado a 3 sobre x². Isso vai ser apenas x. E depois vamos ter 2x sobre x². Mas, lembrem-se, queremos escrever na forma de R de x sobre B de x, em que aqui o R de x tem um grau inferior ao B de x. Bem, 2x tem um grau inferior a x². Aqui temos um polinómio de grau 1. E este é um polinómio de grau 2. Então, podemos escrever isto como mais 2x sobre x². E depois, podemos escrever mais 1 sobre x². Podemos fazer isto. 1 sobre x². Podemos escrever assim. Mas, esta não é exatamente a forma que queremos. Porque o que nos é pedido é que fique escrito como Q de x. E podemos ver este polinómio. Q de x como 7x elevado a 4 mais x. E depois, querem R de x sobre B de x. Ou seja, mais 1 polinómio sobre x², neste caso. Então, em vez de escrever como 2x sobre x² mais 1 sobre x², podemos antes escrever 2x mais 1 sobre x². Vou só acrescentar aqui parênteses para que a minha escrita seja corretamente interpretada. Reparem, esta parte do polinómio, estes termos, têm um grau igual ou superior ao x². Eu apenas os dividi. 7x elevado a 6 a dividir por x², que é 7x elevado a 4. E x elevado a 3 a dividir por x² é x. E depois de obter os dois termos que têm um grau inferior a x², deixei-os ali. Mais 2x mais 1 a dividir por x². É esta a forma que nos pedem para escrever. Vamos verificar a nossa resposta. E acertamos!